Olá, amigos do Sama Faixão. Faltam 26 dias pro carnaval e a gente tá aqui hoje no ensaio de quadra da Unidas de Vida Isabel. Igor Sorriso já tá aqui do meu lado. Igor, falta pouquinho, já tá aí, mas não tivemos o ensaio técnico, a gente já tá acostumado a ver você fazer aquela performance. O que você vai fazer hoje aqui pra suprir a falta que a gente tá sentindo de vocês lá na Avenida? Boa noite a todos aí, amigos do Sama Faixão. Ensaios técnicos faz falta, aquela energia, aquele clima. A gente espia as co-irmãs também, viu que eles estão aprontando pro carnaval. Mas a Vida Isabel tá preparada com o ensaio técnico. Nós temos os nossos ensaios de quadra, os ensaios da 28 de setembro que a gente simula o desfile. E a gente tá trabalhando bastante pra poder suprir essa falta do ensaio técnico. O canto da comunidade, a nossa interação com o povo. E pode ter certeza que a Vida Isabel vem muito forte pro carnaval 2018. Igor, você costuma sempre vir caracterizado nos desfiles. Paulo Barro chegou na Vida Isabel, já teve alguma conversa com ele, já pediu alguma coisa especial pra você? Já tivemos algumas conversas, sim, com o Paulo Barro, com o Paulo Menezes. E a gente vai... é surpresa, né? A gente vai fazer alguma coisa muito legal. Então tá bom. Então corra que o carnaval é logo ali, não é isso mesmo, Igor? Corra que o futuro vem aí. Vida Isabel, 2018. Chama a galera pra acompanhar a gente aqui no ensaio da Vila. Vem todo mundo juntinho com a Vida Isabel, com o Igor Sorriso, com o Samba Paixão. Aí sim, meus pretinhos, faltam vocês. Vem. Samba Paixão, carnaval 2018. Vida Isabel, 2018.